Primeiro eu só queria dizer que sim, a gente sabe que a gente pode registrar na Biblioteca Nacional Só que, rapidamente, essa é uma das dificuldades Se alguém já viu o formulário, como isso tem que ser escrito Isso a gente encontra também nas dificuldades quando faz editais que antigamente eram artes cênicas Motivo pelo qual o esbate também não é utilizado pelos coreógrafos Porque a gente não tem um suporte de texto como teatro para desenvolver o trabalho Muitas vezes, a maioria das vezes na dança contemporânea, a gente vai para a sala para começar a improvisar Nem se tem argumento, às vezes Pode ir com uma música, pode ir na rua pesquisar sons de rua e depois desenvolver movimentos que se relacionem com sons de rua Não tem nada parecido com esses formulários que a gente tem disponíveis para fazer os registros Então, é uma possibilidade, claro, está garantida, mas só para explicar qual seria a dificuldade Na realidade, eu tenho duas perguntas aqui, que se não houver tempo, eu posso responder depois por e-mail Porque elas dizem mais respeito ao plágio São dúvidas de, por exemplo, o Wagner diz que nos Estados Unidos existem grandes musicais da Broadway Eles são remontados Então, é como fiscalizar e entender até onde uma sequência de movimentos coreográficos Podem ser considerados adaptados, inspirados ou plagiados Então, essa é aquela dificuldade que eu coloquei antes Eu posso responder isso depois por e-mail Por exemplo, lá em Florianópolis, a gente tem o Sena11, que é um grupo já de expressão internacional E muitos dos bailarinos que trabalharam nessa companhia por muitos anos Quando saem para fazer os seus trabalhos autorais Vamos dizer, fazem coisas que lembram muito Lembram muito A gente não sabe se aquilo, não pode ser chamado aquilo de plágio Em festivais, que é uma outra questão específica da dança Que a gente tem uma discussão grande também De quanto que eles são danosos, no sentido dos competitivos Que vão fazer aquelas coreografias de três minutos Todo mundo aqui já deve ter assistido, talvez algum sobrinho ou parente Que participa desses concursos de dança Aqueles vencedores são os modelos do que é bom Chega no ano seguinte, você vê 90% dos novos concorrentes Que fazem uma coisa que é muito parecida com aquilo que ganhou Então, a gente discute em outra esfera quanto à educação Mas tudo isso só para mostrar essa dificuldade do plágio O que eu gostaria de ler rapidamente É um esclarecimento do Guilherme Que me parece que é, da Abramos Não sei se ele está aqui Com quem eu gostaria de conversar um pouco Ah, está lá atrás É uma dessas instituições que você falou Que está trabalhando também no segmento das artes cênicas Que assim como a Biblioteca Nacional O Espátio, que a gente tem notícias de que estão Eu não entendo Eu gostaria de conversar depois Para saber exatamente como que ele estaria atuando Por exemplo, a CSAC, o ano que vem tem o Ano da França no Brasil Quer dizer, muitos, muitos artistas que vão até O colega onde a gente estava conversando chamou a atenção para isso Todos esses artistas que vão vir aqui se apresentar no Ano da França no Brasil Estão acostumados a ter os seus recebimentos lá de 3 em 3 meses na sua conta Vão vir para cá, vão se apresentar aqui Vão esperar aquele dinheirinho que não vai vir Porque nenhum produtor daqui está preparado para isso Eu, inclusive, tenho um seminário internacional em Florianópolis E faço isso pela Rê Lê Roné Ali a gente sabe que tem que pagar o Ecard O Ecard já está incluso Portanto, mas, porém, nenhum desses artistas que virão se apresentar eventualmente Eu previ no meu orçamento esse dinheiro Como é que ele vai receber isso lá? A Abramos não tem, ela tem como distribuir, mas ela tem como recolher? Isso é uma dúvida que depois, não sei se responde-se agora ou se responde depois Então, está bom Vamos se encurtar Nossa Vamos lá Nosso querido Tim Rescala Pergunta é A Prefeitura do Rio também determina Que em todos os teatros e municípios Espetáculos feitos no último domingo Só devem custar um real Você concorda com isso? Olha só Primeiro Eu sempre Sempre acho contrapartida quando há alguma verba subsidiada em questão Então, toda contrapartida é válida desde que há uma verba subsidiada Eu ainda não trabalhei Eu trabalhei já em teatros do Estado Da Prefeitura não Mas sempre, até por iniciativa própria, em todas as minhas sessões Há sempre uma carga, variando do dia, variando da forma, de 50 Dependendo do teatro também, de 50 a 100 cadeiras para associações A gente faz isso, faz isso com a associação cultural da Rocinha Já fez diversos segmentos Isso é uma contrapartida A lei Rouanet também pede contrapartidas A lei do ICMS Acredito que também peça Também peça Então, eu não acho nada de errado Nada de errado Que dentro de um De um contrato maior Em que a contrapartida é necessária E é razoável que seja Que custe um real Mas isso está dentro de um momento Dentro de uma verba financiada E que todos os que têm direitos autorais recebam Bom, depois tem uma outra pergunta aqui Que não tem a pessoa que fez Como se houver a questão da minha entrada para estudante idoso Faça o direito do autor Ser remunerado pela execução pública de sua obra Seria razoável exerir-se Uma contrapartida do Estado Em relação a esse benefício Mais ou menos a mesma pergunta Eu acho até que em relação Aos idosos Em relação aos idosos Há uma lei O idoso não paga ônibus O idoso tem preferência Uma série de coisas Ou a questão do ônibus E o Estado dos ônibus também Você vê que as crianças da escola pública Podem Tudo isso são acordos Tudo isso é um acordo A lei Rouanet é a contrapartida Agora, uma pena que, por exemplo Eu cito uma coisa Que tem a ver com contrapartida Os hipermercados da Barra Foram 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 feitos Numa situação que não havia nenhum Nenhuma 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 Salvaguarda Por um pedestre passar Porque na contrapartida da criação Do supermercado Não está A obrigação da colocação Ou de um sinal Ou de um elevado Depois de anos e anos e anos Morreram mais de uma pessoa Quatrocentos e tal por ano Agora tem uma sinalização Tem todo um estudo Já foi feito Mas A contrapartida Eu acredito sempre na contrapartida Na hora que você Negocie alguma coisa E a contrapartida cultural É absolutamente importante Que haja Não pode ser arbitrária Nunca Só isso Obrigado Passo então a palavra Para o Paulo Freire A Lilda Wagner Vou responder por internet Sobre o registro de obras Já foi falado A Biblioteca Nacional Não deixou o nome Escutou o Biratã Nunes Muito obrigado Urubatã 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 Perdão Urubatã Nunes Muito obrigado E Duas respostas rápidas Aqui Ao Pedro Que diz que Ao analisar o estatuto da esbate Percebe sua disposição A arrecadar direitos autorais No cinema Embora atualmente Não exista no Brasil A estrutura necessária Para tanto Qual a posição da esbate Em relação a essa arrecadação Existe realmente Uma pretensão Futuramente Adentrar no campo do cinema Sim Os direitos Dos roteiristas de cinema E dos roteiristas de televisão Representado Por sociedades De grandes direitos Em muitos Nos países E O que é importante É que a esbate Não quer fazer isso Sem uma Colaboração Com os roteiristas Assim como a esbate Nasceu De uma iniciativa De autores Em 1917 Chequen Gonzaga João do Rio O Valde Viana Luiz Peixoto Aqueles autores Se juntaram E criaram a esbate Um grupo de autores Se juntaram Na sede da ABI Há 91 anos E criaram a esbate Assim também É preciso que os roteiristas Venham A participar Desse movimento Que Regulamentará O seu recebimento E isso Começa a acontecer Nesse momento A esbate Está em estreita Relação Com a Associação Brasileira De Roteiristas Nesse momento A Associação Brasileira De Roteiristas Tem uma sala E funciona Presidida pelo Roteirista Marcílio Moraes Funciona Na sede Da esbate Na Avenida Almenante Barroso Sede da esbate Desde 1941 Então Essa iniciativa Dos roteiristas Eles próprios É que A esbate É que é fundamental E a esbate Estará ao lado deles Para Que isso Passe a ser feito De uma forma efetiva Esse recolhimento E finalmente Para André Falcão Eu vou ler O que ela diz E que Acho que é O que é mais importante Ela diz Essa questão Está sendo encaminhada A você Mas dirige A todos Os membros Da mesa Vocês que atuam Em direitos Em diversos campos Da produção cultural Mais especificamente Nas áreas Das artes Da performance Reconhecidos Por suas lutas políticas Eu gostaria Que se pronunciasse A respeito Da importância De estendermos Nossas reivindicações Sobre os direitos Autorais E artísticos Dos grupos E expressões Da cultura popular Em todos os seus matizes E outros segmentos Importantes Da cultura brasileira Como os povos indígenas Tantas vezes esquecidos E tratados de forma desigual Pelas políticas culturais No Brasil Antes de tudo Fica aqui registrada A reivindicação De se incluir A defesa Dos direitos culturais Dos grupos E expressões populares Obrigado Passa a palavra Para a Ana na meia Eu tentei aqui Sintetizar Numa resposta Várias perguntas As obras Essências Normalmente São de domínio público Que me perguntaram Que eu não falei Sobre isso Porque são passadas De geração Para geração A gente tem um registro Recentemente Até na Câmara Setorial Foi falado sobre isso Do ciclo do Soleil Que houve uma técnica nova Sobre lâmpadas E eles registraram isso Patentearam Mas fora isso Repassado de geração A geração Então é um domínio público Então a gente não tem Esse tipo de preocupação No ciclo Pelo menos não por enquanto Vamos caminhar para frente O que precisa fazer Para melhorar É realmente O que a gente está fazendo Discutindo políticas públicas E caminhando para frente Com todos os sentidos Que estão vindo aí chegando Quanto ao pronunciamento Sobrecagem que eu fiz É o tema central Quando se fala de direito autoral Porque é o único órgão arrecadador E o ciclo Trabalha com música O que nos torna Contribuinte Que nos faz refletir Se os valores pagos Permanentemente Que em um ano É muito volumoso Pustoso ou ciclo Chega realmente A quem é de direito e fato E isso não é difícil Para a gente sentar A conversa essa que está não Basta que o ICAD Quando repasse Para a associação Essa Que a associação repasse Os músicos que receberam E a gente vai ter controle disso É tão fácil gente A gente está na era de informática Tudo é rápido Para o computador É só de sentar Que tem sim Já foi discutido isso em seminário nosso De direito autoral Que a gente pode fazer isso tranquilamente Não é difícil não Ok, obrigado Ana Rapidamente mais duas manifestações Que chegaram à mesa A primeira Em relação aos dubladores Que se trata O assunto foi discutido ontem Mas rapidamente O principal argumento É que o Estado não intervém Na área de dubladores Eles não recebem direitos conexos Ele pergunta Por que o Estado não intervém Nessa área E sua função supervisora Já que é um direito constitucional Talvez acho que Um dos melhores pontos Um dos pontos mais interessantes Do fórum É que as pessoas Realmente Contribuam Andando sugestões Para a mudança da lei Porque atualmente O Estado não tem O Estado Digo Ministério da Cultura Não tem nenhuma função Legalmente definida para isso E a segunda A respeito Uma dúvida do Lúcio Que diz que não foi ouvido Nada sobre usuários Que não pagam direitos autorais Não cumprindo a lei E coloca que No mínimo Não é muito estranho Que o Ministério da Cultura Promove um seminário De direito autoral Num hotel que não paga Direitos autorais Novamente O Ministério não tem Nenhum papel legalmente Definido nessa área Inclusive por Inclusive as várias associações Defendem que o Ministério Não tenha um papel Nessa área Talvez seja um ponto Interessante de sugestão Das associações Para que o Ministério Possa ter um papel Nessa área Nessa mudança da lei Eu peço desculpas Mas é que a gente Já está bastante avançado No tempo Já estouramos De 10 minutos Isso está definido Na 9.610 Que eles têm Tem esse direito Definido legalmente Mais um Sim, sim Mais um Eu acho que o Ministério Tem que atuar assim Porque no sábado O 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 sábado É, não Entendo Entendo Mas veja que a lei Ela não define Que o Ministério da Cultura Atue em nome dos autores Fiscalizando os seus direitos Não há nenhuma previsão Que o Ministério faça isso Mas de qualquer forma Eu peço desculpas Mas a gente está avançado No tempo Eu gostaria de agradecer A todos pela participação Aplausos